Olá, pessoal! Estamos com mais uma semana do nosso curso de Letras Italiano, nossa disciplina de Tecnologia Digital de Informação e Comunicação. Depois dessas semanas de atividade avaliativa e de prova 1, vamos retomar nosso conteúdo, falando agora de objetos educacionais e repositórios. Vamos ao nosso conteúdo! Nessa aula 6, na nossa semana 9, que vai até o comecinho da semana 10, nós vamos falar de recursos educacionais abertos ou objetos educacionais. E vamos falar de definição desses recursos educacionais abertos ou objetos educacionais e também de exemplos desses objetos e da sua aplicação no nosso contexto de educadores. Vamos falar também de repositórios de recursos ou de objetos educacionais e vamos falar de como nós podemos utilizar esses repositórios e como também podemos contribuir com eles. Tá certo? Vamos comigo! Para começar a falar do nosso conteúdo dessa semana, precisamos falar de objetos de aprendizagem. Mas o que são esses objetos de aprendizagem? Segundo o Earning Technology Standards Committee, do IEEE, que é uma organização ligada a padrões, esse comitê especificamente que fala de tecnologias educacionais em seus padrões, esse comitê diz que os objetos de aprendizagem são qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias. Então, conceitos-chave que a gente deve considerar nesse contexto. Os objetos, esses tais conteúdos educacionais, eles devem ser passivos de utilização e reutilização ou pelo menos ser referenciados em contextos educacionais. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Para que a gente não fique só nessa visão dada pela definição, vamos também ver alguns exemplos práticos para tentar entender melhor como se aplica esse conceito de objetos de aprendizagem ao nosso contexto de educadores. Como vocês devem estar vendo, eu apresento aqui no slide um conjunto desses blocos de madeira de montagem que talvez muitos de vocês tenham utilizado para brincar, não só nas casas de vocês quando crianças, mas também nas salas de aula. São um recurso, como a gente sabe, muito utilizado pelos educadores para passar uma série de conceitos muito importantes em relação à questão de coordenação motora e da própria concepção de construção de espaços tridimensionais e tudo mais. Dando os primeiros conceitos em relação a isso, ainda quando somos crianças. Mas por que será que estamos olhando para esses objetos nesse nosso contexto? Se vocês olharem atentamente, cada um desses objetos, cada um desses blocos, eles têm uma forma, uma cor diferente. Eles podem ser utilizados, inclusive, de diferentes formas. Um objeto como um paralelopípedo, desses, pode ser colocado em pé, deitado ou mesmo apoiado em diagonal em algum desses outros blocos. Então, eu tenho múltiplas possibilidades de associar cada um desses elementos. E esse conceito, esse contexto de múltiplas associações possíveis de elementos que eu tenho já pré-definidos, tem muita relação com o que a gente entende com o conceito de utilização dos objetos educacionais. Vamos explorar isso mais à frente. Então, entendendo os objetos educacionais como esses blocos de construção, a gente pode perceber que podemos criar esses conteúdos, esses objetos educacionais para serem reutilizados em outros contextos. Eu posso criar um conteúdo e utilizá-lo em uma turma diferente de um mesmo curso, de uma mesma disciplina. Eu posso pegar um determinado conteúdo que eu crie e utilizar em diferentes disciplinas, por um conteúdo estar associado a mais uma disciplina. E eu posso, inclusive, utilizar esse objeto em cursos diferentes, dado que esse conteúdo pode ser aplicado a outros contextos educacionais. Então, reparem que eu ganho uma série de outras possibilidades de uso para o conteúdo que eu venha a criar. Os trabalhos que vocês criaram em prova 1 são um exemplo disso. Eles são uma criação de vocês em grupo relativa à apresentação de tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, vocês, como alunos de primeiro período, já são autores de conteúdos educacionais, de objetos de aprendizagem. Vocês poderiam, por exemplo, compartilhar esses trabalhos em repositórios, que a gente vai falar mais à frente, para que outras pessoas venham a utilizar o conteúdo que vocês criaram. Olha que legal. Aqui a gente vê um exemplo de uma sequência de quatro exemplos práticos de objetos educacionais que podem ser utilizados em diferentes contextos. Nesse primeiro slide, dessa sequência, nós apresentamos um jogo que talvez alguns de vocês conheçam chamado Scrabble, que se escreve S-C-R-A-B-B-L-E. Como vocês podem ver, é um jogo de tabuleiro que utiliza-se de peças de madeira, de letras, em que a gente pode jogar mais ou menos como funciona o jogo de palavras cruzadas. E esse tipo de utilização pode ser feita de formas muito diversas, como vocês devem imaginar. A gente pode, por exemplo, desenvolver o uso de vocabulário geral sobre uma língua específica, ou podemos falar, inclusive, de vocabulário mais específico, por exemplo, ligado a algum tipo de disciplina mais específica. Então, imagine que uma pessoa está, por exemplo, aprendendo conceitos de eletricidade, e eu tenha, por exemplo, um Scrabble, em que eu utilizo um tabuleiro que só tenham conceitos ligados à questão de eletricidade, instalações elétricas e coisas relacionadas. Então, o tipo de utilização que eu posso fazer vai variar de acordo com as necessidades que eu tenho. Os jogos são outra utilização muito interessante que a gente pode fazer para construir um objeto educacional. Os jogos, como vocês mesmos devem saber, pela própria relação de vocês com eles, eles podem ter muitos formatos diferentes, né? Eu posso ter tanto um jogo que explore mais a habilidade e a percepção visual, como jogos que eu tenha, por exemplo, competição sobre determinados conceitos, competição como quizzes, né? Como jogos de perguntas, dentre outras possibilidades. Então, eu tenho muitas possibilidades de utilização de jogos como objetos educacionais, né? Depende bastante do tipo de coisa que eu estou pretendendo reforçar ou transmitir como novos conhecimentos. Uma utilização muito interessante de jogos hoje em dia são os chamados serious games, ou jogos de treinamento, ou jogos sérios, traduzindo literalmente, em que eu tenha a utilização de jogos em que eu passe conceitos educacionais, só que de uma forma, como hoje se tornou popular dizer, ser gamificadas, né? Que elas são traduzidas numa linguagem de jogo, em que eu torno mais interessante a aquisição desses conhecimentos em algum tipo de metáfora, como uma brincadeira, como um jogo mesmo. Os vídeos são outra possibilidade sensacional de se utilizar de objetos educacionais. Hoje, com a explosão do YouTube, como a gente já falou, mais atrás, na nossa disciplina, a gente tem uma possibilidade muito interessante de passar, às vezes, conteúdos muito complexos em poucos segundos de conteúdo audiovisual. Então, são uma ferramenta muito popular para transmitir conteúdos para diferentes públicos, desde para públicos com menor letramento, por exemplo. Então, são uma ferramenta muito poderosa de comunicação. Como nós vimos nos links de vídeos que eu compartilhei com vocês do TED Talks e do YouTube, a gente tem a possibilidade de compartilhamento de informação muito fácil, né? Com esse tipo de ferramenta. As aulas gravadas que vocês viram até então, do nosso curso, na nossa disciplina mais especificamente, são também outros exemplos de conteúdos criados em vídeo para tentar melhorar a transmissão de determinados conceitos para vocês. Por fim, a gente pode falar também dos aplicativos. Hoje, tanto para celular como para tablet, que podem utilizar esses tipos de conteúdo que a gente viu agora há pouco como outros conteúdos em infinitas possibilidades, né? Vocês já devem ter visto que existe aplicativo para quase todo tipo de coisa hoje em dia. Então, esse leque ampliado de possibilidades que os aplicativos nos dão permite que a gente possa utilizar diferentes recursos para determinados conteúdos serem mais facilmente transmitidos de acordo com o perfil das pessoas que vão estar consumindo esses conteúdos que nós estamos produzindo, de acordo com os contextos educacionais em que essas pessoas estão. Então, vejam que há todo um leque diferenciado de possibilidades de uso para a criação de objetos educacionais. E esses diferentes tipos vão variar de acordo com o assunto ou o tema que eu quero explorar, com o tipo de curso em que eu estou inserido e, fundamentalmente, no perfil do aluno e nos contextos educacionais que eu tenha que trabalhar esses objetos educacionais ou esses conteúdos. Então, considerando esses critérios, assunto, tema, perfil do aluno e contexto, eu posso escolher mais adequadamente o tipo de abordagem que eu vou utilizar para transmitir um dado conhecimento por meio de um objeto educacional. Além desses critérios que a gente deve considerar no momento de escolher o tipo de abordagem de objetos educacionais que nós vamos utilizar, nós temos sempre que lembrar que esses objetos educacionais podem ser de tipos diferentes e associados de diferentes formas. Como a gente vê nessa imagem no slide, nós temos aqui um conjunto de quatro peças de quebra-cabeça com cores diversas, em que eu tenho aqui as palavras jogos, artigos, vídeos e imagens. É um pouco para nos mostrar que nós podemos utilizar, por exemplo, esses quatro tipos de objetos educacionais associados juntos. Como podemos utilizar outras combinações possíveis, né? Desde que nós sempre tenhamos em mente a possibilidade de reutilizar um dado objeto educacional que eu venha criar, a possibilidade de integrar um objeto a outros objetos e o reforço de um objeto educacional por contextos diversos. Por exemplo, utilizando um objeto educacional num dado momento de um curso e reutilizando ele num outro momento para reforçar a partir de conteúdos que eu já tenho apresentado posteriormente. Então, aqui no nosso contexto específico de tecnologias digitais, de informação e comunicação, nós temos alguns exemplos bem interessantes que nós podemos apontar como objetos educacionais. A gente tem, por exemplo, o livro de Mendes, que a gente vem utilizando nas primeiras semanas de curso. A gente tem os vídeos que eu elenquei para vocês, tanto os vídeos que foram disponibilizados vindos da plataforma YouTube e da TED Talks, como também os vídeos que foram criados no âmbito da Secretaria de Educação à Distância da UFSS, em que vocês me veem apresentando um conteúdo específico de uma semana. As próprias apresentações que vocês veem, tanto nos vídeos como depois são disponibilizadas na plataforma Moodle, são também exemplos de objetos educacionais criados com uma finalidade específica. Trago aqui para vocês dois exemplos de conteúdos que foram desenvolvidos no Laboratório de Design Instrucional da Secretaria de Educação à Distância da UFSS. Esses conteúdos são muito interessantes de nós analisarmos, porque eles têm uma abordagem que permite nos perceber que os objetos educacionais, mesmo os mais interessantes, podem ser produzidos por pessoas que não tenham necessariamente uma formação em design ou uma maior capacitação técnica no uso de ferramentas. Porque há muita ferramenta que facilita a nossa construção de objetos educacionais. Um exemplo é esse sutore.com, em que o pessoal do LDI, do Laboratório de Design Instrucional, criou imagens, como essa imagem com os grandes olhos que a gente pode ver nesses slides, para enriquecer uma linha do tempo sobre filosofia e educação, que foi uma demanda de um professor de um dos cursos, que são produzidos no âmbito da Secretaria de Educação à Distância. E, a partir dessa demanda, foi criada essa linha do tempo. Então, essas imagens enriquecem essa linha do tempo, mas vejam que essa linha do tempo poderia ser construída de diferentes formas, não necessariamente com o uso dessas imagens. Vocês vão poder ver nesse slide, nos próximos, que essa linha do tempo é construída a partir da apresentação de um determinado filósofo e a disposição de informações, como textos de biografia, imagens e outros, de cada um dos filósofos ali dispostos. Nesse slide seguinte, ainda falando desse exemplo da linha do tempo de filosofia e educação, criada pelo LDI, a gente pode perceber como que a colaboração acontece. Esse é um tipo de objeto educacional que permite a colaboração. Então, os alunos puderam entrar e alimentar essa linha do tempo com textos que iam encontrando e, assim, construindo coletivamente esse objeto educacional. Então, o professor dá uma guia inicial, dando os filósofos, por exemplo, que ele gostaria de ver apresentados nessa linha do tempo. O LDI construiu essas imagens que permitem um uso mais interessante dessa linha do tempo, mas a gente não precisaria necessariamente ter imagens tão elaboradas. Então, vocês poderiam pensar em ilustrações que vocês encontrassem, desde que elas sejam passíveis de utilização, não tenham restrição de uso em relação à questão de direitos de autor. e, assim, construir linhas do tempo sobre qualquer outro assunto. Então, reparem que é um uso muito interessante de um recurso disponível na internet, nesse site suture.com, e que eu posso dar diferentes usos para ele. Nesse terceiro e último slide da linha do tempo de filosofia e educação, a gente pode ver, aí no cantinho inferior esquerdo, uma imagem que representa uma capa de um livro de Santa Cuxinha, um dos filósofos apresentados na linha do tempo. Isso é um pouco para mostrar que, não só os textos que são colocados pelos alunos, mas também imagens, e depois vocês vão poder ver, entrando no link, vídeos e outros elementos, podem ser associados aos conteúdos colocados na linha do tempo. Então, esse recurso do suture.com permite a apresentação de diferentes conteúdos organizados cronologicamente, ou seja, associados em relação à questão do tempo, e eu poderia utilizar isso para diferentes contextos. Imaginem que a gente poderia, por exemplo, criar uma linha do tempo que falasse de origens da língua italiana, e usar os conteúdos mais interessantes que a gente pudesse associar a isso. Então, é um recurso bastante rico, bastante versátil. Nesse segundo exemplo, apresentado aqui, também feito pelo LDI, a gente tem o Bioquiz, que é um jogo do tipo Enigma. Ele não tem, também, nenhum grande rebuscamento visual, e a brincadeira aí é buscar informações ou dicas para tentar acertar o determinado enigma proposto de formas diferentes, de formas inusitadas. Nesse outro slide, a gente pode ver que a apresentação do enigma, propriamente dito, é uma página bastante simples, né? A gente tem uma imagem, a gente tem um texto associado e tem um título visível. E lá nas regras, eles dão umas dicas de como se busca informação para tentar descobrir o que é a resposta do enigma. E o que é interessante é que a gente faz isso de formas muito diferentes nesse Bioquiz. Eles orientam que a gente deve buscar informação no título da página e da forma como é apresentada lá em cima, no programa navegador que a gente está utilizando, seja o Google Chrome, Firefox ou Internet Explorer, não importa qual seja, né? Mas se a gente olhar lá em cima na barrinha desse navegador, quando a gente vê aberto o link, como esse link está aí disposto no slide, se a gente tivesse aberto esse link, a gente veria um título específico quando visse essa página. O título que foi escolhido não foi escolhido ao acaso. ele é um título que tenta dar uma dica sobre o enigma. Se a gente for tentar salvar essa imagem que é apresentada na página, na hora de dar o salvar, imagem como, vai aparecer o nome do arquivo, né? Nome do arquivo .jpg. Esse nome do arquivo também não é escolhido ao acaso pelo pessoal que produziu o conteúdo. Esse nome vai ser colocado de acordo com uma dica que eles queiram nos dar. Então, a gente vai juntando essas dicas e vai tentando descobrir qual é o enigma proposto em cada página. Então, vejam assim que não tem nenhuma complexidade visual ou de montagem, né? Todos vocês poderiam até fazer uma coisa como essa no próprio PowerPoint ou usando um desses criadores de sites gratuitos que existem na internet. O próprio Google tem um criador de sites muito fácil de usar. mas a complexidade aí está no tipo de informação que eu estou querendo que as pessoas juntem, né? Então, eu vou juntando um pedacinho de dica em cada lugar para que as pessoas cheguem à informação que eu estou querendo no final. Bem interessante, né? Então, esses objetos educacionais vejam que eles têm diferentes formatos, diferentes tipos, né? Diferentes meios de apresentar informação. Às vezes, de uma maneira mais sequencial e direta, às vezes, de uma forma mais fatiada, às vezes, com um pouco mais de brincadeira. Enfim, vai depender do tipo de utilização que a gente vai ter. Mas a gente repetiu hoje várias vezes a palavra reutilizar, né? Conteúdo pode ser reutilizado. Vocês já devem ter, talvez, pensado que formas, então, eu utilizo para poder reutilizar esses conteúdos, né? Como eu permito que esses conteúdos sejam reutilizados pelas pessoas? Como é que eu posso disponibilizar esses conteúdos para que eles sejam, então, reutilizados? Uma das formas mais legais de a gente compartilhar os conteúdos educacionais que a gente vem a gerar são os chamados repositórios educacionais abertos, ou REA. Esses repositórios são bases, né, de informação criados por instituições em que eu posso ir lá e compartilhar o conteúdo que eu venho a gerar. Por exemplo, as apresentações que vocês criaram em prova 1, por exemplo, também os materiais que eu tenha criado, por exemplo, nessa disciplina, são passíveis de ser disponibilizados em repositórios como esses. E o que é interessante nesses repositórios é exatamente esse caráter colaborativo. Qualquer pessoa pode contribuir com esses repositórios e aos poucos esse repositório vai se tornando cada vez mais rico e mais interessante com mais conteúdos produzidos e disponibilizados pela comunidade. Trago aqui para vocês alguns exemplos desses repositórios em que eu tenho disponibilizados uma infinidade de recursos educacionais que são disponibilizados abertamente para que qualquer educador possa acessá-los e utilizá-los em seus contextos educacionais. O primeiro exemplo que eu apresento para vocês é o do Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem. Esse é um repositório disponibilizado pelo MEC, pelo Ministério da Educação do nosso governo federal e aqui podem ser acessados conteúdos não só de diferentes matérias de diferentes assuntos mas também em diferentes níveis. Então reparem que aqui na página inicial eu tenho botões para Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Educação Profissional e Educação Superior. Então eu tenho a possibilidade de acessar conteúdos de níveis diversos de acordo com o nível onde eu queira trabalhar especificamente esses conteúdos. o link fica disponibilizado para vocês para que vocês explorem esse repositório. Fica em objetoseducacionais2.mec.gov.br Esse segundo exemplo que eu apresento para vocês se chama Portal do Professor também do MEC e ele tem não só coleções de recursos educacionais mas também sites temáticos cadernos didáticos links para TV escola dentre outros recursos que são disponibilizados para apoio ao professor. Também podem ser buscados contra os diferentes assuntos e também são livremente disponibilizados. O endereço dele é portal do professor.mec.gov.br barra recursos.html Nesse terceiro slide aqui de repositórios educacionais abertos eu apresento mais alguns links para que vocês explorem outros repositórios no caso o Projeto Sexta o BN Digital ou Biblioteca Nacional Digital Brasil o Meet Open Courseware esse em inglês o Merlot Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching também em inglês nesse caso e mais uma lista de outros links de repositórios de recursos educacionais disponibilizado pela Wikiversity que é um braço da Wikipedia que disponibiliza esses recursos educacionais livremente disponibilizados também tá certo? Explorem bastante porque vai ser parte da próxima atividade que a gente vai desenvolver encontrar novos conteúdos interessantes que possam ser utilizados no contexto de ensino de letras ensino de línguas em resumo pessoal nós vimos hoje os conceitos de objetos educacionais isso é conteúdos aplicados a contexto educacional que me permitem não só a utilização mas a reutilização e o referenciamento de forma a utilizar em diferentes contextos para diferentes perfis de aluno em diferentes cursos e falamos também dos repositórios educacionais abertos que nos permitem disponibilizar conjuntos de conteúdos educacionais de objetos de aprendizagem que permitem que outras pessoas possam tirar proveito dos conteúdos que nós tenhamos produzido pessoal para fechar gostaria de deixar como sempre a minha reflexão para vocês trago essa semana uma frase de Isaac Newton famoso pai das leis fundamentais do movimento na física que muitos de vocês devem lembrar ele afirmou que se vir mais longe foi por estar de pé sobre ombros gigantes referia-se Isaac Newton a todas as outras contribuições fundamentais de pensadores e cientistas que vieram antes dele então num momento de muita humildade de modéstia ele soube reconhecer que a sua contribuição só se deu com o peso que se deu porque considerou todos os outros estudos anteriormente elaborados então esse é o conceito do compartilhamento de informação e de conhecimento a contribuição com cada pedacinho que seja um objeto educacional que nós geremos pode fazer com que outros educadores construam contextos educacionais cada vez mais interessantes cada vez mais ricos cada vez mais diversos para os diferentes perfis de alunos e diferentes contextos educacionais é isso pessoal reforço aqui o convite para que vocês explorem os links disponibilizados de repositórios educacionais abertos lá tem muito material interessante que vocês podem consultar e utilizar como diferentes meios de transmissão de informação sobre conteúdos diversos deem uma atenção especial aos conteúdos relacionados ao ensino de letras e ao ensino de línguas ou idiomas porque esses recursos vão ser passíveis de utilização por vocês nos próximos trabalhos tá certo? um grande abraço vamos juntos e até a próxima